Oi gente, tudo bem? Boa noite. Olha, eu tô achando assim, que o foco é fazer vídeo engraçado. Mas gente, eu não sei fazer piada não. Porque eu vi aqui esses vídeos desses pessoal, esses pessoal famoso, sabe? Pessoal famoso do YouTube, eles fazem esses vídeos super engraçados, sabe? A gente acha de... Gente, eles têm assim, uma imaginação incrível, né? Pra fazer vídeo engraçado. Eu acho que a pessoa nasceu com talento pra ser engraçada, né? Eu acho que... Mas às vezes o pessoal fica falando assim, que eu sou muito engraçada, que eu sou muito engraçadinha, sabe? Mas a gente tem que ter esse senso de humor na vida, né? Gente, deixa eu falar assim, ó... Eu gosto de falar demais, eu acho que eu falo pelas orelhas. Se eu sabesse, assim, aqueles coisas, sabe? De editar, as pessoas que editam vídeos, sabe? Esses vídeos chiques, sabe? Esses vídeos chiques. Aí eu ia falar assim, falando pelas orelhas. Você pode baixar? Tá muito alto. O Fábio tá com... Nossa, tá com trem alto ali. Tô tentando gravar um vídeo, gente. Gente, falta de respeito. Não entendo um trem desse. Mas aí, eu falando do vídeo engraçado. Então, eu não tenho muita olhinha, tô assim, não. Se quiser falar assim, ô, bicha boca. Gente, esse pessoal... Eu tenho mania de repetir tudo um monte de vez a mesma coisa, sabe? Eu fico repetindo um monte de vez a mesma palavra, sabe? Falo até horas assim, nossa, você falou essas palavras já um monte de vez. Eu falo assim, ô, mania minha. Me respeita, minha mania. Eu gosto dessa minha mania. Aí eu já falo pra pessoa. Eu sei que eu falei um monte de vez, mas eu tenho essa mania. Eu vou continuar falando um monte de vez. Porque é mania. Todo mundo tem mania, entendeu? Mas, ó... Isso aí é a Manuela chorando. Mas aí eu quero falar com vocês. A questão é o seguinte. Essa pessoa falou, doutor, eu... Eu sou uma pessoa engraçada, muito engraçadinha. Fico fazendo piada de tudo, negócio. Ô, gente, por que vocês vão chorar? A gente vai viver chorando. E a gente não pode viver chorando, não. A gente tem que rir, tem que fazer piada das coisas. E acreditar em Deus, entendeu? E a minha esperança é o Senhor, sabe? É só o Senhor mesmo. Porque tem hora, menina. Que o negócio tá apertado de um jeito, entendeu? Mas aí eu falando com vocês... Aqui é uma... Assim, pra gravar vídeo é difícil. Tem a Manuela ali chorando, ó. Aí tem o Isaac aqui falando no tablet. Tá? Tanto na televisão. E, assim, é uma loucura. Todo mundo fazendo um monte de coisa, sabe? A grande família. Não é tão grande, não. Só dois meninos, tá? Mas aí eu falando com vocês... Falando com vocês sobre o vídeo... Ô, Fábio. Fábio. Tô tentando gravar o vídeo. Tentando gravar o vídeo, gente. Tentando gravar o vídeo. Senão eu nunca gravo o vídeo, entendeu? E é o meu primeiro... Não, mas é o meu primeiro vídeo engraçado. Deixa eu... Não, então... Vai com a Manuela no quarto conversar com ela. Entendeu? Mas aí, gente... Eu falando do... Do gravar o vídeo engraçado. Então... Gente, a gente não tem tempo nem de gravar o vídeo quando é mãe. Eu tava tentando dormir. Então, deixa eu explicar pra vocês, gente. Olha, quando tem hora que eu tenho tanta vontade de falar, assim... Que, sabe? Eu... Eu fico falando, falando. Acho que eu vou começar a falar pros vídeos, sabe? Aí essa pessoa vai me ouvir. Porque tem hora que a gente não tem paciência de ouvir gente que fala demais, igual eu, sabe? Sou ansiosa também, gente. Aí eu tava lá, no quarto. Tentando dormir. Eu falei... Fábio! Hoje eu vou dormir. Vou dormir! Tem que ter um tempo pra mim. Por favor, deixa o tempo pra mim. Fui pro quarto... O Isaac veio atrás. Fui pro quarto, o Isaac veio atrás, o Isaac veio atrás. Aí... Mãe, eu quero você, eu quero você, mãe, eu quero você. Aí eu deitei na cama. Aí eu fiquei lá, o Isaac lá, o Isaac lá, o Isaac lá. Mãe, por favor, por favor, por favor. Aí eu falei assim... Fábio, tranca a porta e pro Isaac não entrar. Aí o Isaac virou a trava. Aí o Isaac trancou a porta mesmo. Trancou a porta por dentro. Ficou, entrou pra dentro. Ficou lá comigo. Aí eu abro, tranca a porta e falo, vai pra lá que mamãe quer descansar. Aí ele chuta. Pá, pá, pá. Abra a porta, mãe. Ó, mãe, não faz isso comigo, mãe. Abra a porta, mãe. Aí, minha filha, depois o Manoel começa a chorar. Aí depois eu abro a porta. O que que tá acontecendo? O menino tá chorando, Manoel. Gente, mano, grande, assim. Muito difícil dormir. Ou seja, eu fui dormir. Trinta minutos, acordei umas três, quatro vezes. Não tem jeito, não. Vão levantar que não tem como dormir. Não tem como dormir. Entendeu? Que vida de mãe, entendeu? Então, mas aí eu falando do vídeo engraçado. Voltei pro mesmo assunto de novo. Já é a quarta vez que eu tô repetindo, entendeu? Tem mania de repetição. Mas eu tenho que... Gente, tem que arranjar um dia e ficar rica, entendeu? Porque eu já tentei que procurar aquele negócio lá do YouTube, sabe? Aquele negócio do YouTube. Como ficar rica em casa. Aí você fala. Aí aquilo é uma fraude. Fraude, fraude, fraude. Aí o outro fala. Você tem que ficar horas pra você... Dez horas pra você ganhar cinco dólares. Não tem tempo pra isso, gente. É muito difícil. Entendeu? Como ganhar dinheiro em casa. Tem que fazer isso e ficar horas. Gente, tá muito difícil arranjar um trabalho pra ficar em casa. Que seja mais fácil, sabe? Tentei vender, sabe? Eu tenho alguns talentos, gente. Eu gosto de fazer coisas artesanais. Eu sei mexer com EVA. Eu sei mexer um pouco com pintura. Eu sei fazer marca, entendeu? Eu sei fazer bijuteria. Eu sei cozinhar um pouco. Mas eu tentei. Gente, não deu certo. Não deu certo. Ninguém tava comprando. Entendeu? Tive várias ideias pra tentar ganhar dinheiro em casa. Não dá certo. Eu acho que eu vou ser comediante no YouTube. Vou ser comediante no YouTube. Porque se eu ser comediante no YouTube, esse povo tudo tá ficando famoso. Entendeu? Não sei se eu tentar ler, mas eu posso tentar. Daqui a pouco o pessoal vai falar assim. Essa menina... Gente, tem vários comentários. Fiz um vídeo e eu tava comendo. Comendo assim no vídeo. Comendo, 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 comendo. Aí, as pessoas... Nossa, que insuportável. Tá comendo no vídeo. Não pode comer no vídeo. Gente. Aí a outra pessoa falou... A boca dela, ela faz o que quiser. Aí a outra pessoa falou assim... Deixa a menina quieta. Tem pais comendo. Poxa, gente. Tô grávida. Se eu tava querendo comer no vídeo, deixa eu comer no vídeo. Qual é o problema de eu comer no vídeo? Entendeu? Se você vai falar assim... Essa menina consegue falar horas e horas, horas, horas. Eu consigo, gente. Assim, eu tenho uma facilidade. Eu chego assim no elevador e falo... Oi, tô bom dia, tudo bem? Tem gente que fala assim... Nossa. Aí eu falo assim... Nossa, essa pessoa tá com um mau dia. Talvez esse bom dia foi bom pra ela. Entendeu? Então as pessoas cortam com o pé direito, sabe? Ah, esquerdo. Sei lá, direito, esquerdo. Não tem problema, não. Mas, voltando ao assunto... Aí o pessoal fala assim... Ah, tá comendo. Nossa, como é que eu tô comendo? Gente, vocês não deixem nenhuma grávida comendo o vídeo dela. Gente, deixa eu comer, pais. Eu tô comendo, entendeu? Isso é vídeo demais, gente. Um chorando lá, o outro aqui brincando. Entendeu? E aí vai aquele vucu, 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 vucu. Mas, gente, é... É, eu voltando ao assunto de novo. Eu acho que eu vou ser comediante no YouTube, talvez você ganha dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, gente, eu falo pra vocês. Entendeu? Se eu ganhar dinheiro, eu vou falar pra vocês como que é. Entendeu? Só ser engraçado. Só que eu não sei se eu sou engraçado, entendeu? Tem gente que fala que eu sou engraçada, porque eu faço piada, fico fazendo gracinha, entendeu? Se eu já tava falando com uma amiga minha, eu falei assim... Vai curtir, vai curtir a vida, vai sair, aproveita. Faz uma festa, minha filha. Aproveita que você tá sendo um menino. Aí ela falou assim, ô Josi, mas eu tô saindo pra resolver as coisas. Menina, pega o dinheiro pra você gastar. Ah, mas eu esqueci de falar umas coisas pra vocês. Eu tenho a linha de mudar de muito assunto, e eu consigo lembrar de todos os assuntos que eu tô falando. Aí, às vezes, quando a gente conversa com o marido da gente, eles não conseguem acompanhar. Eu falo, mas às vezes, eles não conseguem me acompanhar. Aí eu falo, você já tá falando uma coisa, você tá falando outra, aí você voltou lá no primeiro assunto de novo, depois voltou por último. Eu não tenho esse cérebro que você tem, sabe, Josi? Mas eu também sou uma pessoa ansiosa. As pessoas ansiosas, geralmente, elas falam muito rápido, e elas falam muitas coisas. Mas aí eu falei com o Fábio assim, Fábio, deixa eu te falar, você tá em casa, vou sair pra fazer as compras. De Natal, vou sair, vou fazer a compra de Natal. Ela olhou pra pessoa, minha cara assim, com que dinheiro? Com que dinheiro que você vai sair pra fazer a compra? Eu falei assim, tô fazendo piada com você, menino. Pelo menos pôr na cabeça que talvez vai sair pra fazer a compra de Natal, gastar de dinheiro, entendeu? Que compra de Natal, gente? Negócio de Natal que é só presente pras crianças. Eu já falo, falo com a minha amiga, pelo amor de Deus, não compre presente pra mim. Você compre só pras crianças. Porque ultimamente, por exemplo, eles vão estar indo pra criança. Mas, gente, se eu for comprar presente pra todo mundo, é igual a festa de aniversário que eu faço do Isaac. Minha amiga falou assim, Josi, eu não entendo suas festas. Você fala assim, você vai fazer um trem pequeno pro Isaac. Quando eu chego lá, tem 40 pessoas. Você fala que o trem é pequeno, tem 40 pessoas. Pequeno é 15 pessoas, Josi, 10 pessoas. Você vai chamando gente, chamando gente, chamando gente. Aí, tipo assim, minha família é super grande. Se eu for falar assim, eu vou comprar uma lembrancinha pra um, pra outro. Gente, vai saindo assim, um dinheirão. E eu falei, vocês, agora, como eu não trabalho, as coisas são difíceis, tá? Tem tempos difíceis, só presente pras crianças. Quando o trem tá apertado demais, só presente pros filhos, entendeu? E quando tem gente que tá apertado demais ainda, graças a Deus, tem um lugar pra eu morar e eu comer, tem pra comer. Mas, gente, o vídeo já tá ficando longo. Não posso falar mais, entendeu? Não posso falar mais, porque minha menina tá com fome. Eu tenho que ir lá amamentar minha menina, entendeu? Porque ela tá chorando, tá? Ok, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu falei, 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 falei nada. Pra mim, é isso. Mas, pra só a gente rir um pouco, né, gente? Porque, às vezes, a gente tá com um dia, nós mães, tem quantas coisas pra resolver. Vai pra um lado, vai pro outro. Às vezes, a gente tá cansada. A gente precisa, às vezes, de uma coisa pra descansar um pouco, ver um vídeo engraçado, extrair a cabeça. Mas, outra coisa, gente, eu vou acabar o vídeo. Mas, como que faz sucesso os tal dos vídeos de gravidez, hein? Gente, os vídeos de gravidez faz sucesso demais, vídeo de gravidez. Nossa, eu fiquei incrível. Assim, incrível como faz. Eu tenho tanto vídeo pra gravar, que eu tenho ideia, só falta um pouco de tempo. Mas, talvez, esses dias que eu vou ficar em casa, que vai ser os dias, assim, do Natal, assim, talvez eu tenha mais um pouco de tempo pra gravar os vídeos pra vocês, entendeu? Só que meus vídeos, já falei, né, gente? Eu tentei editar, mas editar também demora muito tempo. A única coisa que eu fico mais tempo no computador, no computador ou no celular, que demora muito tempo, é pra fotos, que eu gosto muito de fotos. Então, eu seleciono as fotos pra passar pro site, pra revelar. Então, eu fico bastante tempo no computador. Mas, fora isso, ó, gente, já tô ficando séria, você viu? Já mudou a história, assim. Eu fico séria e feliz, séria e feliz, séria e feliz. Ó, ó, séria e feliz, séria e feliz. Ó, ó, séria e feliz, séria e feliz. Gente, eu faço essas coisas assim, é meio engraçado, mas aí eu lembro daquelas músicas do Brasil, sabe? Aquelas músicas sem sentido, que as pessoas acham super, assim, legal. Aí eu falo, ó, outra tonta lá. Falando, ó, séria e feliz, séria e feliz. Ó, ó. Aí deve fazer sucesso, porque as músicas do Brasil falam, olha o dedinho pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo, aí faz sucesso. Eu não entendo, assim, às vezes, porque essas músicas fazem sucesso, sabe? Ai, meu Deus, muito canseira. Mas aí, eu não fico muito tempo editando, sabe? Eu faço meus vídeos normais. Tem gente que fala assim, olha, eu leio esse comentário, porque, gente, eu não sou uma pessoa famosa, então eu não tenho aquele, assim, dois mil comentário. Eu tenho dois comentários, três comentários, eu sempre tento responder as pessoas, sabe? Mas, é, e eu abaixei esse aplicativo que você vê, assim, os comentários das pessoas e aí eu já dá pra responder mais fácil. Antes era mais difícil, eu tinha que entrar no website, clicar lá pra responder. Mas eu não sou uma pessoa famosa, então eu não tenho esse tanto de comentário, entendeu? Mas aí eu vejo esse comentário. Nossa, que vídeo horrível dessa menina, hein? Que magia horrível. Ai, que menina chata. Gente, também não tem como agradar todo mundo, né? A gente nunca agradou todo mundo. Aquela mensagem lá, vocês já viram mensagem no Facebook? Vocês já devem ter visto. Olha, antes é preocupar. A gente agrada todo mundo, a gente preocupa. Quando a gente vai amadurecendo, a gente já não procura mais agradar todo mundo. Se a pessoa tá happy, tá feliz, tá feliz. Se não tá feliz, bolo pra frente, gente. A gente não tem nem Jesus agrado a todo mundo. Imagina aí eu ser humano aqui, entendeu? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês gostou. Vou ver se amanhã, depois eu gravo mais vídeo pra vocês. Feliz Natal, que Deus abençoe a sua vida. E vamos andando, 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 andando. E quem não tá conseguindo andar, vamos arrastando, arrastando. E quem não tá conseguindo arrastar, Jesus pega no colo e segura a gente. Beijo pra vocês. Tchau.